Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar jogando Clash of Code Lembrando, é bom praticar algoritmos Te torna fluente Programação é uma linguagem É como um idioma mesmo, você tem que praticar Então praticar algoritmo é legal Gasta um tempinho praticando algoritmo Clash of Code é um jeito, tem vários jeitos por aí Gasta um tempinho No vídeo da semana passada eu tinha terminado Um exercício lá, deixa eu mostrar pra vocês Aqui, olha só Só pra mostrar aqui, no final eu acabei ganhando Esse Clash Aqui, a galera Fez, quem conseguiu Resolver aí, fez bem mais caracteres Modo Shortest Dei sorte, na verdade Às vezes no Shortest vem uns caras Com Lube, com Pearl, com Lua Escreve uns códigos Muito curtos, mas vamos jogar de novo então Já entrei aqui quase No finzinho desse Clash Já vai entrar gente, já vamos começar Vamos ver o que é que vem agora Modo Reverso Esse aqui você tem que adivinhar o que o negócio faz E não pode ser Já tem uma variável aí Deu certo, não Não, não era isso Vou tentar de outro vídeo então Vamos ver o que é que vem agora Vamos ver o que é que vem agora Vamos ver o que é que vem agora Também não era isso Também não era isso Aqui vamos ver O que é que vem agora E aí Então olha só, vou deixar o código aqui mesmo Mas vou abrir um editor aqui do lado Para a gente poder fazer umas experiências aqui para te mostrar Esse exercício é curioso, tá? Ele é um exercício em que você tem que adivinhar a lógica que foi usada O reverso é assim Então o reverso que dá um problema e um resultado Então aqui um problema, por exemplo, que tinha o seguinte Ah, tem 7 E aí tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eu não lembro se eram esses valores, acho que era E que o resultado esperado é 28 Então com base nesse problema você tem que chegar em 28 E vocês viram que eu testei, tentei várias vezes ali Tentei um jeito, tentei outro, tentei outro Porque é assim mesmo Você tem que ir tentando adivinhar e você vai testar De acordo com os casos de uso ali Tentar testar a sua lógica Então a primeira coisa que eu tentei No primeiro problema dava certo isso lá Que tinha 3 e aí tinha 2, 3 e 5 E o resultado esperado é 30 Aí eu olhei e pensei Poxa, 2 vezes 3 vezes 5 é 30 Então eu tentei multiplicar todos os elementos do array Mas aí nesse cara aqui dava um número gigantesco lá 20 mil e tanto, sei lá E aí não bateu Falei, opa, então está errado isso aí Aí eu pensei, será que é os 3 maiores? Nesse aqui, os 3 maiores seriam os 3 mesmo Tentei os 3 maiores, também não era Aí eu olhei para esse problema aqui E vi, puxa, 7 vezes 4 é 28 Mas eu tenho que multiplicar 3, né? Porque nesse cara aqui, nesse caso Eu tinha que multiplicar os 3 Então deve ser 7 vezes 4 vezes 1 Aí eu pensei, ah, legal É o primeiro, o do meio Opa, perdão, é esse aqui O do meio e o último O primeiro, o do meio e o último Então é assim, vamos tentar Aí eu fiz o seguinte, olha só Esse sort aqui, na verdade As listas já estavam ordenadas Provavelmente essa linha estava lá à toa Mas como é uma corrida E ela não estava fazendo mal Eu deixei, tá? Então olha só Eu peguei t é igual a 1 Vamos do começo, vai Vamos explicar desde o começo Estou pegando a primeira linha Então essa linha aqui, ó E colocando na variável n Aí estou convertendo para inteiro Então estou lendo a linha Convertendo para inteiro Colocando na variável n Então no caso desse segundo exercício aqui Deixa eu tirar a numeração aqui Para a gente não ficar confuso Assim Então no caso desse segundo exercício aqui N seria igual a sec Deixa eu colocar aqui N é igual a sec Beleza? Aí eu coloquei t igual a 1 Eu podia no final ter só multiplicado Mas eu estava na corrida O código já estava meio pronto ali Então foi desse jeito E aí eu fiz o seguinte Olha só Eu li a entrada Essa entrada aqui E dei explic nela Para cada elemento Que eu dei explic Eu estou salvando um inteiro em E E estou acrescentando esse inteiro Na lista L Então depois desse for aqui Eu vou ter uma lista Chamada L Com esses elementos todos aqui Olha só Ficar bonitinho no Python Não preciso Mas estou aqui mesmo Para ficar bonitinho no Python Ficaria assim a lista Legal? Aí eu estou dando SORC Ignora o SORC Ele está aqui à toa Na verdade eu podia só imprimir A multiplicação entre o primeiro Do meio e o último na lista Mas já estava escrevendo o código ali E tal Então aí fizemos o seguinte Olha só T vezes igual a L0 Então T é 1 L0 é 1 1 vezes 1 1 T vezes igual a L menos 1 Que é o 7 Então multipliquei pelo primeiro E pelo último E agora eu preciso pegar o do meio Como é que eu pego o do meio? Então As listas em Python Tem índice 0 Então aqui é 0 1 2 3 O do meio seria o 3 Mas eu tenho o tamanho da lista Lá em N Lembra que eu tenho o tamanho da lista? Então ao invés de eu ter que Calcular o tamanho da lista Eu peguei a variável N E dividi por 2 Com duas barras Duas barras no Python Faz a divisão inteira Isso é bem legal É bom você saber Inclusive Então você está no Python Você faz 1 dividido por 2 Agora se você fizer com duas barras Ele vai fazer a divisão inteira Então eu faço a divisão inteira Aqui Eu vou encontrar a metade da lista No caso A divisão inteira Vai dar 3 Vai pegar esse elemento aqui Então multipliquei por esse elemento E mandei imprimir Beleza? É muito importante o seguinte É natural É da natureza de qualquer bom programador Você queria refatorar Você queria deixar seu código Elegante Então esse código Se você for Estiver escrevendo um negócio Para resolver esse problema Em produção E tal Você nunca faria esse código Desse jeito Você faria Alguma coisa mais assim Vou copiar o código Para lá Botar a sintaxe highlight De Python aqui E aí Primeira coisa que eu faria É tirar o lixo Aqui Eu pôria outro nome Para essas variáveis É óbvio Não ia chamar N, T, L Os nomes são horríveis Você deveria ter Variáveis com nomes legais E tal Aqui eu usaria L.apend E não precisaríamos Dessa variável E Variável intermediária ali Ou eu poderia fazer Com list comprehension Seria mais legal Olha só Linte For in Input Ponto Opa Explique Dessa maneira Tá vendo Tiraria o sort Tiraria essa variável aqui E faríamos assim Olha só T É igual a L zero Vezes O elemento do meio Eu ia pôr no meio Para ficar mais fácil De quem fosse ler Vou chamar Isso aqui De Elements Eu escreveria Elements Mesmo Mas ok Só para a gente Não perder tempo Faria alguma coisa assim Se o código fosse Para o mundo real Com esse caso Com esse caso de uso Estranho Bizarro Provavelmente Algum comentário Inclusive Explicando O porquê Porque O caso de uso É bem Não acontece No mundo real Bom Compara os dois códigos Dá uma olhada Nesse Nesse E nesse É claro Que eu escrevi Muito mais código Do que o que está aqui É natural Aqui eu estava correndo Para chegar Numa resposta E a partir do momento Em que a resposta Certa Você quer enviar ela Para ganhar o clash Você está no jogo ali No mundo real Não é assim Que você vai resolver Esse tipo de problema Mas um detalhe Que é importante Aqui É que Programar É uma experiência Interativa Você não está sempre Correndo Mas você está sempre Fazendo uma experiência De tentativa e erro Para tentar resolver O problema Para tentar passar Pelos testes E tudo mais Então refatorar Fazer isso aqui Que eu fiz agora É importante A gente sempre refatora Sempre você pega Um monstro assim E transforma Num negócio assim Isso acontece o tempo todo Então ocupe-se aí Em refatorar Gasta tempo Refatorando as coisas Você vai deixando Menos legado Lembra sempre Que você gasta Mais tempo Mantendo o código Do que escrevendo Código novo É natural No ciclo de vida De um sistema É muito mais esforço Que é dedicado A manter o código A fazer pequenas melhorias A otimizar performance A corrigir bugs Do que a desenvolver Coisas novas Então o tempo Que você gastar Refatorando Você vai economizar Depois Vale muito a pena Então refatora Faz suas coisas aí É isso aí Vou continuar Rodando aqui Clash of Code Semana que vem Sai vídeo novo Valeu Tchau